Bem-vindo com vocês, aqui quem fala do canal Léo Chiquinha buscou mais um vídeo e hoje buscou um Roblox E hoje, mano, a gente vai pegar muitas caixas, exatamente, a gente tá conseguindo muitos itens aqui Exatamente, estamos conseguindo itens totalmente grátis no Roblox Muito top Beleza, acabamos conseguindo os itens A gente está aqui, ó Tem um administrador tropando os itens pra gente tacolher tanto Beleza, aí a gente coletou os itens e agora a gente vai ver os chapéus que a gente ganhou, mano Que, mano, agora vamos tá testando os chapéus Beleza, agora a gente vai vir em Avatar E temos duas caixas, exatamente, agora foi um impulso de mais duas Voltamos aqui e estamos conseguindo as caixas finais Ai, consegui as caixas As duas últimas, mano, olha isso, tá chovendo caixa nesse surf Meu Deus, quem é o cara que tá tacando? É esse cara, PPP Forever Love Big Protherão Que? Esse cara tá com as caixas aí e agora a gente vai ter todas as caixas, vamos tá retornando Ok? Vamos tá retornando Temos a caixa de lançamento, a caixa Roblox, a caixa Roblox Studio, a caixa do YouTube e a caixa do Star Aqui, caixa do Administrator, caixa do Desenvolvedor, caixa do MVP, que é Mega Fip, eu acho E caixa do The Lançamento Video Star, que no caso é de YouTuber Mas é isso, quem que se inscreve no canal? Foça todos e, mano, conseguimos a caixa, cara Incrível, mas é isso, vida pessoal Tchau!